Eita, o homem corajoso está chegando, eu quero ver se tu tem coragem de enfrentar esse enxu, meu, esse maribondo. Quem? Eu? Sim. Eu aqui? Você vai ver só, viu? Você está pensando que eu... Você não viu os outros vídeos anterior da gente, não? Eu pegando eles, não, sem camisa, não? Olha. Você está pensando que eu preciso de roupa? Eu preciso de roupa não para pegar eles, não, porque o couro é anti-ferrão, não entra ferrão nenhum, não. Não entra ferrão, não entra ferrão aqui, não. Rapaz, tu não inventa, meu, tu vai levar um coice desse maribondo no focinho, viu? Eu vou levar um coice, que com esse maribondo da coisa, ele pode ferroar com o ferrão, deixa ele ver. Tá, conta, tá preta, já. Tá, conta, sério, meu. O fruto é aquele que tem nessa casa. É diferente esse, não? Esse é do outro, não? Eu estou achando que ele é meio diferente, viu? Você vai mais eu para lá, caba safado também, viu? Você vai mais eu, você está pensando que você vai ficar aí somente filmando de longe, e eu que eu vou para lá. Tá, cagou, tá sério? Como é que nasce grande desse jeito, hein? Rapaz, tu não mexe com esse maribondo, cara. O cara quando está caçando sarna para se coçar é assim. Está pensando que não? Olha, já correu. Está vendo? Rota aqui, homem de mantelado. Ô caba meninado da molesta, hein? Agora eu vou. Agora os dois negros vai mais eu também, ó. Rapaz, eu tenho coragem, mais do que tu, meu. Eita, ferroada no espinhaço, isso. E a cabeça de pé que ficou. Enfinhada. O calombo. Eu vou para lá, sério. Deixa eu ir. Tira a escadela daqui, rapaz. Senão o maribondo vai... Não vai de lado, o cachorro também tem. É tudo demais. Eita. Passa a sair ali, já, Zé. Ali, ali, aí, lá. Oxê. É que tem mel, Zé, ele? Ou não faz mel isso aí? Deve estar cheio de mel, homem. Isso deve ter um barreiro de mel. Isso que ele faz mel em pó, isso aqui, hein? O mel dele é em pó, ele enche os potes. Ai, você está tolando muito seu espinhaço. Eu não vou, eu não vou. Você é uma vez para assassina, meu. Isso é pior do que o capiroto. Eu não vou sem camisa, eu não vou sem camisa, não. Eu vi que a camisa, nisso. Como que eu vi que a camisa? Rapaz, ele vai morder na tua venta, pia. Eu morder no espinhaço dele mesmo. Tá o calombo? Tá, doce caroço, hein? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Olha. É mesmo. Ximari, se for um dentado ou foi um... Eu não vou confiar, não, viu? Se eu não vou confiar, mas não, porque doeu muito. Eu vou ver se eu... Se eu mostro ele... A roupa, viu? Aí no final do vídeo a gente deixa um alô. É sempre no final esse alô que a gente manda, viu? O bicho é sabido demais, veste logo a roupa, viu? É, doido, certo. Não foi tu para levar essa ferroada? Um filho das costas rouca, tá pensando aqui? Cadê que tu vem? Só manda ali, viu? Não, porque você não é o cabo corajoso, homem. Vou botar isso. Tá queimou do olho, ó. Pia, já. Era uma antiga casa de maribundo caboclo. Eita, tem outra aqui, ó. Maribundo caboclo meteu o pé, não vem? Porra, se embora, ele não gosta de tempo seco, não. Será que tá brabo? Veste teu vestido também, ô, tua roupa. Mas, rapaz, meu, o mundo tá empestado nesses maribundos, né? Ximaria, tem demais, veste. Açanha ele aí para ver se ele é brabo mesmo. Açanha ele lá para ver se ele é brabo, viu? Vou só tocar com esses pauzinhos, velho. Não gosta de pegar o pão mesmo com esses pobres maribundos. Eu não vou bater com força, não, vô, só. Tá saindo para fora? Tá, a vista está freio, hein, irmão, é? Igual a panela de pré-ação, Pia, pra aí, azulada. Vamos ver o aqui, Zé, saindo para fora com tanto. Pra aí, azulada. Parece que ele tá doente. Mas doente tá tudo, bicho, tá forte com nem. Olha pra aí. Ele já levou uma ferroada de maribunda aí. Deixa aí um comentário aí, galera. E já levou uma ferroada de serra aqui, né? Já levei muito, viu? Mel mesmo, meu Deus, já só... Já vejo de espinhaço, cacundo, de tanto levar a mordida. Esse é o que, Zé, é o maribu enchu do sertão, né? É, enchu do sertão, a vespa. É brabo demais. É uma espécie de vespa perigosa, galera. O ferroa, como é, hein? Por acaso, chega alguém aí da capital, aqui nos interiores. Sem saber o que era, se é isso aí. Sem conhecer. Não se aproxime, não. Não se aproxime, não. A gente tem uma conselha, não, velho. A gente tem uma conselha aqui. O que esse bicho é? Olha ali. Tá saindo de chão, viu? Não faça isso, galera. Mel tá equipado com a roupa da apicultura. Lembrando, Zé, que ele vai morar aí, não ficar morando aí, né? Só vai se embora quando ele muito bem quiser, viu? Ó, a casa do maricão do caboclo foi embora, não tá seca. Só vai se embora quando ele qui, ó. Porque ficou rea, tá vendo? E o enchu é lá em cima. Ele é muito sabido, só faz a cauda. É de mandar caruda, hein? Ó. Que marido. Pior do que cascavéia. Só sai mais nos cadeiros, né, Zé, eles? É, hein? Eita, bicho bravo da moléstia. Ó, galera, eu tô aqui, mas eu tô equipado, ó. Uma luva de couro e a roupa da apicultura. Tem demais essa espécie aqui, viu? Eles gostam muito desses pés de mandar carua assim, ó, pra fazer as moradas. Porque é mais difícil de entrar a água da chuva, viu? Eita, acaba frouxo da peste, hein? Fica aí, caba-feira. Mudeu aonde, Bel? Mudeu aonde, Bel? No beijo, foi? Já enxou, olha aqui. Já enxou, já, ó. Já? Já, hein, tá rindo? Ximai, não tá... Eita, maribondão. Tem demais essa espécie, viu? Isso é o terror do povo que trabalha na roça, meu. É muito bravo, cara. Os caras têm muito medo, viu? Dessas espécies de vespas, de maribond. Vamos deixar uma lousa aí pros amigos. Deixa esse bicho aí, esse bicho é muito brabo. Vem que pia. Bora, né? Vamos mandar uma lousa aqui mesmo. Ali na sombra. Rapaz, tu me bota, tu bota aí em casa de rascada, viu? Vamos deixar ele lá aqui, ó. O bichinho no lugarzinho dele. Esse é um bicho da natureza. Não só mexe se o cabra atacar ele, né? Ele se senta ameaçado e ataca. É, não pode não mexer com ele. Não pode mexer com ele, não. Mas é que ele... Não pode tirar ele, não, viu? Tem que fazer o vídeo e deixar lá, morando lá no mesmo lugar, viu? Pra ele continuar morando lá na... Pode sentar aí, meu. Pode continuar morando lá no mesmo lugar, né, Zé? Vamos mandar uma lousa pro nosso amigo aqui. O nosso amigo aqui, José Valdo, tá lá em Pera de Fogo, no... No Pernambuco, acompanhando. Um abração pra todos os mototáquios lá de Pera de Fogo. E acompanha o canal Coisa Nordestino Oficial. Tá aqui, ó. Nossa amiga Everaldo, botou aqui, boa noite, Mel e Zé. É, o Berlândia, Minas Gerais, tá acompanhando lá e o Berlândia. Nosso amigo Anastácio Cavalho e a esposa dele Valéria estão lá em... no Espírito Santo, em Vitória, né, Zé? É, isso na capital do... Capital Capixaba, né? A capital Capixaba. Os alunos recebem no final, viu? Pra galera entender. Ó. A vontade da gente, né, voltar nas abelhas pra olhar, né? Mas as abelhas estão atacando demais, né? Nesse tempo. Nossa amiga aqui, irmã, a Anastácio botou aqui, ó. Manda um alô pra... Alaide, Raul Munda, Francisca e Gênesis. Por favor, estão lá em... Estão lá na região de... Tocantinópolis. A galera acompanhando. Um abração aí, de modo geral, a todos os familiares aí do nosso amigo Anastácio Cavalho que acompanha o canal Coisa Nordestino. Tamo junto, de coração. Deus abençoe vocês aí. É... Também aqui, o nosso amigo aqui, ó. É... Duda Refrigeração, tá lá em Santo André. As abelhas, não tem quem faça, não tem quem chega perto agora, né? Muito brava, tudo bem. Fiquei a crescimento, ó. Tudo verde, bastante flor. Estão viradas na gota serena, né? Estão na produção de mel aí. Por enquanto, estamos fazendo no Maribon, né? Mostrando essas bonitezas, essas coisas lindas. Nossa amiga aqui, Marcos Oliveira. Oliveira, botou aqui, irmão. Manda um salve pra nós aqui em São Carlos, São Paulo. Um abração aí pra galera de São Carlos, lá em São Paulo, né, Zé? É. E acompanhar o canal, hein? E tome a louva, vamos continuar, né? Nossa amiga aqui, ó. O Hélito Fernando, tá lá no Rio de Janeiro. Nosso amigo, também é Gilberto, tá lá em Pedreira, São Paulo. É, a nossa amiga aqui, irmã, Maria de Fátima, botou aqui, ó. Olá, boa tarde. Valdênia de Pontes, de Pedra Branca, de Ponte Branca, Mato Grosso, Mato Grosso, acompanhando, mas tá lá de João Pessoira, irmão. Tamo junto, descurado, né? A galera aí, lá de Ponte Branca, do Mato Grosso. Um abraço para o amigo Ricardo, do canal Belezas do Nordeste, meu, tá lá em Barro, no Ceará. É, o nosso amigo também, irmão, é o Aventureiro do Natal, né? É, hein? O Zé Vanildo Rocha, né? Que acompanha o canal também. Zé do Nordeste, lá na Serra do Cabral de Mojeiro, JB Motos. Renato Félix, também, tá lá em Goiânia, né? No estado de Goiás. Nossa amiga aqui, irmão, Aqui é oficial, tá lá em Lagoa do Ouro, no Pernambuco, acompanhando. Nossa amiga aqui também, Marinaldo Eletricista, lá em Campina Grande, na Serra da Borburema. Tamo junto e misturado, a galera aí de Campina Grande, que acompanha o canal. Tem mais aqui, Tem nossa amiga aqui, irmão, João Batista, Augustino de Santa Luzia, a galera acompanhando. Isso aqui já é outro João Batista, não é aquele lá de São Paulo, não. Um abração para João Batista, também, lá em São Paulo, que está acompanhando o canal. Também tem, peraí, meu, também tem o nosso amigo, meu, é Ronaldo Alves, está lá em Ferreiros, no Pernambuco, na terra da cana, a cidade de Ferreiros. O nosso amigo também, Ronaldo, e a esposa dele, José Anto, lá em Solânia, no Brejo, acompanhando. Tem o nosso amigo aqui. Anastácio Cavalho também, já comentasse. Nosso amigo, comentasse o vídeo, o nome dele. O nosso amigo aqui, Balmí, não estou aqui, mas venha para cá, para a gente gravar aqui, no Mariboto, tem de Mariboto demais, no Piauí. Um abração aí para a galera do Piauí, né, Zé? Eita, o Mariboto de lá deve ser muito grande, Vício. Deve ser esse daqui de mim também. Marcelo, Natal, Rio Grande do Norte, também, também, acompanho, manda um alô, um abração para o nosso amigo Marcelo, lá do Rio Grande do Norte, acompanhando. Também tem aqui, uma boa noite aqui de Mossoró, o nosso amigo Iranil dos Santos, está lá em Mossoró, Zé, no Rio Grande do Norte, né? É, cidade de Mossoró. A galera do Rio Grande do Norte está acompanhando, vizinho de estado, Zé, aqui da Paraíba, né? O Rio Grande do Norte. É. Eita, o nosso amigo aqui, Mariboto, aqui é São Carlos, eu já falei, a galera também, Paulo Sérgio da Silva, lá em São Paulo, acompanhando, Lenil, está lá na região dos lagos, no Rio de Janeiro. José Deste de Oliveira, está lá na Bahia, na Boa Terra. A galera da Bahia, acompanhando, manda um alô, aqui é Alisson e Gabriel, aqui, de Canhoba, Sergipe, a galera lá de Sergipe, acompanhando, um abração aí, para todos os sergipanos, né? a galera lá, os amigos, e as amigas que acompanham o canal lá, em Sergipe. A galera da Bahia, também, acompanhando aqui, o nosso amigo José Carlos, lá em Feira de Santana, está lá na Bahia, viu? É, aqui é, aqui é interior, de, aqui é interior de Fortaleza, rapaz, não estou aqui, a galera lá de Ceará, acompanhando, não tem o nome dele, mas está valendo. Tem mais aqui, ó, o nosso amigo aqui, irmão, é a Astur, está lá em Livramento, na Paraíba, acompanhando, é setão, eu acho, né? É. A galera de Monteiro, também, um abração aí, para a galera de Monteiro, é, o nosso amigo, manda um abraço, para Cícero e Angélica, no Grajaú, São Paulo, né, irmão? Na capital paulista. É, a galera lá de São Paulo, do Grajaú, Eita, o povo gosta, né, cara, de assistir, né, o povo da cidade grande. Nosso amigo Cícero e Angélica, estamos juntos e misturados, deve ser um casal, né, Zé? É. E assim vai, meus amigos, já vai deixando seu comentário aí também, viu? Se não deu tempo, a gente lê agora, para o vídeo não ficar grande demais, vai estar valendo, deixa o seu aí comentário, diga qual é a sua cidade, viu? Para a gente ficar sabendo aqui, mandar o alô para você e a família de vocês. Não se esqueça aí, deixar o like, para estar ajudando, se inscreva, não paga nada, né, Zé? É. E vamos embora, mais um maribundo que vai continuar morando ali, que a gente está só mostrando, aqui da natureza. Estamos juntos, meus amigos, até o próximo ouvinte, se Deus quiser, viu?